3 horas e 58 minutos, deixa eu te informar que Fernandinho Beramar foi transferido neste fim de semana da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no oeste do nosso estado. Quem tem as informações então e traz para a gente ao vivo é Pedro Talim. Muito bom dia para você, Pedro. Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, essa transferência foi feita de forma sigilosa no último sábado e outros dois presidiários também fizeram este mesmo trajeto. Lá em Mossoró, onde estava Fernandinho Beramar, foi o local que dois presos, que são do Comando Vermelho, fugiram no dia 14 de fevereiro. A mesma facção de Fernandinho Beramar. Esse teria sido um dos motivos, inclusive, para esta transferência. Já é a quinta vez que Fernandinho Beramar vem aqui para o Paraná, para o presídio de Catanduva. A primeira foi em 2006, quando o presídio tinha acabado de ser inaugurado e ele ficou cerca de um mês sozinho, sendo o único preso ali na região. Essa é uma das medidas, então, para conter e manter a segurança e também enfraquecer as facções. Por isso, essas transferências acabam sendo comuns, Ana. Essa é uma das medidas, então, para o presídio de Catanduva.